O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele deu um anel pra ele Pra pagar a dívida dela A intenção foi boa Acabar com a dívida Mas aí prendeu esse anel na mão dele Olha a Elva A Elva enlouquecendo Ele deu um anel pra outra pessoa Primeiro foi pra outra lá de gelo Agora é pra esse cara também Ela fez tão mal o sacrifício Pra comprar de volta o anel O peito tá legal, todos explodindo em volta Tamanha fúria dela A Elva sai do dedo Então eu comemoro como se ele tivesse casado Algo parecido, muito zueira Ela valoriza bastante o anel Tipo, é tão bonitinho Se você não tivesse casado Se você não tivesse casado Se você não tivesse casado A honestidade dele de vez em quando É ótimo, não ajuda O problema é que ele é muito tapado Tipo, vai sair loucaça por ele Já devia estar namorando ela um tempão Não sei como não gostar dessa Elva Eu espero honestamente Eu espero que no final das contas Ele note que ela era apaixonada por ele E tal Ele decida voltar pra esse mundo de fantasia Ficar com ela Seria um final legal Olha lá Olha lá, ela toma banho ao mês A cara dele foi ótima Eu tô afastando nela Como se ela fosse pedida A afastadinha dele foi ótima Ele tipo olhando pra ela com o olhar de sua pedida Olha lá Olha lá Correndo atrás dele Não tem como nos de paz se ajudou Mas pô